Como fazer clone de vídeo pelo celular Hey Berenice, tudo crazier? Sejam bem-vindos, eu sou o T-Ray Piponé e você está no T-Ray Tutoriais Hoje eu vou ensinar a fazer esse tutorial de clone, existe várias formas de fazer, eu vou ensinar do jeito mais simples O primeiro passo, você precisa gravar um vídeo com duas partes ou gravar dois vídeos O lado ruim de gravar dois vídeos é que as vezes a iluminação acaba mudando Então você tem que fixar a iluminação clicando na câmera, na hora que você está gravando você clica e segura Ou você pode gravar as duas partes que nem eu fiz aqui Eu vou mostrar para vocês aqui as duas partes O que eu fiz, eu primeiro gravei uma parte fazendo um movimento Depois eu simplesmente andei para o outro lado Lembrando que tem que deixar um espaço entre um personagem e outro Quanto maior o espaço, melhor Então muitas vezes gravar na horizontal fica melhor, porque você tem um espaço maior Depois o que você vai fazer, você vai adicionar, abre o seu CapCut, inclusive o link está na descrição Você vai criar um novo projeto, você vai selecionar o arquivo que você vai usar No meu caso eu estou fazendo com um vídeo único Então eu vou incluir ele aqui, vou adicionar ele Então eu vou fazer os pré-ajustes iniciais Aqui onde eu me preparo e tudo mais E ali eu já comecei a fazer o movimento que eu quero que saia no vídeo Então eu pauso, clico em cima do clipe Clico em dividir, clico no lado esquerdo que é o que eu quero excluir E vou excluir a primeira parte Aí onde está o movimento Aí na hora que ele termina o movimento Eu pauso novamente, divido e excluo a segunda parte Aí eu volto lá no início E eu vou aqui em camada Aqui embaixo tem uma barrinha com várias opções Se você não encontrar, você arrasta várias vezes Você clica em adicionar camada e vai incluir novamente o mesmo clipe Como eu fiz o mesmo clipe Se você fez dois, você pode incluir dois E aí ele vai ficar mais ou menos assim Então você pega o seu dedo como pinça e ajusta no tamanho exato Tá vendo? Aqui agora está aparecendo novamente o mesmo clipe Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que excluir ele Eu tenho que fazer a mesma divisão Aqui o movimento do segundo personagem O segundo personagem começou a movimentar mais ou menos aqui Então eu volto, clico em dividir Excluo a primeira parte Que é a que eu não quero E vou arrastando ele até lá no começo Arrasto ele até lá no começo Agora ele está fazendo o movimento correto Esse vídeo é um vídeo curtinho Então eu poderia pegar um vídeo maior Aqui eu divido novamente Exclua essa parte Porque como eu gravei sozinho Se você tiver alguém para gravar melhor Porque a pessoa já pausa Você não precisa ficar fazendo esses cortes extras E agora que entra o segredo Você vai clicar na camada de baixo Você vai clicar aqui em mascarar A essa barrinha de baixo Que eu estou arrastando Está vendo? Clicar em mascarar Então você no mascarar Você vai selecionar o dividir Que é esse daqui Com o dedo como pinça E vai deixar ele na vertical Então deixando ele na vertical Já vai criar o clone Como ficou muito perto Pode ver que dá para ver a divisão da parede Ele ficou muito perto dos personagens aqui Então aqui no mesmo mascarar Que você clicou aqui Você tem essa flechinha aqui Ele vai dar um Aqui em cima do vídeo Está vendo? Em cima do vídeo tem uma flechinha branca Ele vai dar um meio confede Tá? No meu caso Como ficou muito junto dos personagens Eu posso arrastar aqui Porque não vai ter problema Arrastar um deles Que é o de baixo Eu arrasto o personagem para mais longe Se você fazer na horizontal A gravação Fica melhor E aí você Dá um ok Confirma Está pronto O seu clone Você pode fazer com vídeo maior De menor Por música Caso você queira outros recursos Deixa nos comentários Gostou do vídeo Já se inscreve no canal Obrigado Até a próxima E tchau 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 Tchau